Meu grande prefeito de São Paulo, Deus Nossa Senhora vai ajudar, vai cuidar de você, que você vai ser o melhor prefeito do mundo, não o prefeito de São Paulo, do mundo. Você é uma pessoa que eu te admiro muito, na sua campanha eu fui no seu camarim, já visitei lá a sua esposa, onde ela tem os produtos dela lá, os, como é que chama meu Deus, os artesanatos dela, e digo uma coisa pra você, eu quero um dia estar junto com você pra puxar aplauso aí, aquilo que eu faço pro Silvio Santos, Dori, eu quero fazer pra você, me chame que eu vou, que você é o meu prefeito, meu futuro presidente da república. Tchau, Dori.